Música Olá, boa noite. Está começando o Jornal da Univate, segunda edição. Veja como foi o rodeio aqui em Lajado. Além disso, conheça como vai funcionar o treinamento tático para a segurança pública de Lajado. E ainda, matrículas nas escolas estaduais da região reduz 30% nos últimos 10 anos. Música Acadêmicos regularmente matriculados e seus respectivos professores já podem se inscrever para participar da nona Copa Univates DCE. As competições acontecem entre os meses de maio e novembro. As inscrições vão ser feitas em dois períodos, mediante preenchimento e envio da ficha de inscrição pelo e-mail complexo.univates.br. Nas modalidades de futebol de campo, futsal, atletismo e voleibol misto, as inscrições vão até o dia 6 de maio. Já as inscrições para basquetebol, ginástica de trampolim, handball, natação, vai até o dia 30 de agosto. A taxa de inscrição é R$ 45,00 por equipe ou R$ 5,00 por atleta nas modalidades de esportes individuais. O Sindicato Comerciários de Lajado está negociando o reajuste salarial de 2016. O sindicato propõe aumento de 13,3% referente ao INPC, que ficou em 11,3% em março, mais 2% de ganho real. Os representantes da classe alegam que o Vale apresenta crescimento na economia, diferente de outras regiões do Estado. Com o aumento, haverá mais dinheiro circulando no mercado, o que favorece os empreendimentos locais. Os trabalhos devem ser finalizados com os representantes de cada setor até 15 de maio. Dados da Secretaria Estadual de Educação mostram que reduziu o número de alunos matriculados na área atendida pela terceira CRE. Nos últimos 10 anos, a redução foi de mais de 30%. Em 2006, eram 34.337 alunos na área atendida pela terceira Coordenadoria Regional de Educação. Hoje são 23.041. Para a coordenadora adjunta da CRE com sede em Estrela, isso pode estar relacionado com as famílias terem cada vez menos filhos. Eu entendo que a questão da redução do número de alunos é alguma coisa que vem acontecendo na sociedade mesmo. A questão da cultura agora, a cultura é de ter menos filhos. Antes, se tinha três ou quatro, agora se tem um filho somente. Então, não é que está acontecendo uma demandada para o município ou para particular, não. Na verdade, o número de filhos reduziu. As famílias, haja vista toda a crise econômica, toda a situação pela qual estamos passando, as famílias querem dar mais qualidade de vida e, portanto, optam por ter um filho somente. E isso a gente vê, então, essa redução de número de alunos nas nossas escolas. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome aponta que o número de filhos por família realmente reduziu. 10% nos últimos 10 anos. As famílias, elas se constituem cada vez mais tarde. As pessoas optam pela carreira em primeiro lugar, a redução da quantidade de filhos ou se é que escolhem filhos, né. E o impacto, ele está presente. A gente percebe, sim, que o processo de redução de crianças é um dos processos que nos faz rever a qualidade do trabalho que uma escola acaba oferecendo. E, neste caso, se pensa a possibilidade de, né, mas a gente sempre tenta evitar. Essa redução no número de alunos matriculados gerou consequências para algumas escolas, principalmente as menores. Na região, foram fechadas quatro escolas de 2014 para cá. Uma em Itacoari, uma em Encantado e mais duas aqui em Estrela. Entre elas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Madre Branca, que atendia, em média, sete alunos. O espaço foi cedido ao município e vai ser usado para abrigar a pousada da criança estrelense. E esse é um processo que nos faz lamentar muito quando assim ocorre. A gente trabalha para que se evite o processo de cessação. Durante o ano de 2014, nós tivemos quatro escolas cessadas. E, evidentemente, que esse é um processo que está casado com a redução da quantidade de crianças e de jovens. Atualmente, a terceira Coordenadoria Regional de Educação é responsável por 88 escolas da região. A campanha de vacinação contra a gripe na rede pública de saúde vai começar dia 25 de abril. As doses estarão disponíveis nos postos de saúde para o público-alvo. E a seguir, a gente fala de segurança pública aqui no Jornal da Univates. Do dia 18 até o dia 30 desse mês, o Parque Histórico de Lajado vai ser sede de um treinamento tático prisional. O evento deve reunir 120 profissionais das áreas de segurança e forças armadas. Dos 120 profissionais, 30 vão ser de lajeado, divididos entre SUSEP, Brigada Militar e Polícia Civil. Os demais participantes devem ser de outros estados e até de outros países da América Latina. É um curso que não existe na formação dos profissionais da segurança pública, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, agentes penitenciários, enfim. É um acréscimo no currículo desses profissionais. Além disso, Lajado será a sede do maior curso da América Latina nesses 15 dias de abril. Porque eles vêm para cá dia 15 e o curso encerra no dia 30. São três cursos que serão oferecidos a 30 profissionais civis militares e do presídio estadual, agentes penitenciários, que vão participar desses cursos aqui em Lajado. O evento seria realizado em Porto Alegre, mas como a Prefeitura de Lajado cedeu o Parque Histórico para sediar o evento, ele foi transferido para cá. O custo é muito pequeno. Nós vamos apenas ceder as dependências do Parque Histórico, todo o Parque Histórico durante esses quase 15 dias. E eles dão 30 inscrições para profissionais da área da Segurança Pública a serem escolhidos na área da Polícia Civil pelo delegado, na Militar pelo Comandante do 22º e os agentes penitenciários pelo chefe lá dos agentes penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. O secretário de Segurança Pública e Cidadania destaca ainda outra vantagem de sediar um evento como esse. Habilita esses profissionais e circulam aqui durante esses 15 dias mais de uma centena de profissionais ligados a esta área, o que eu acredito que vai reduzir muito os próprios índices de criminalidade do município. O alistamento militar em Santa Clara do Sul para jovens que completam 18 anos em 2016 termina no dia 30 de junho. É necessário levar duas fotos, 3x4, recentes. Certidão de nascimento original e CPF, comprovante de residência no nome do jovem ou dos pais. Outra exigência é que o jovem esteja morando por no mínimo um ano no município. Lembrando que o alistamento é obrigatório. Vai ser feita uma limpeza periódica nos reservatórios de lajeado. Por isso, nesta semana, deve faltar água nos bairros Centenário, Igrejinha, Imigrante, Planalto e Conventos. Amanhã, a limpeza vai ser no reservatório que abastece os bairros Centenário, incluindo o Distrito Industrial, Igrejinha, Imigrante e Planalto. Na quarta, o corte ocorre em Conventos, desde a Sociedade Esportiva e Recreativa 25 de julho até o início do Alto Conventos. O bairro Conventos também deve ficar sem água na quinta-feira da divisa, com o bairro Bom Pastor até a Sociedade Esportiva e Recreativa 25 de julho. Na sexta-feira, será a vez da localidade de Alto Conventos ter o abastecimento interrompido. Os serviços de limpeza começam às sete da manhã e vão até o meio-dia. Em caso de chuva, os trabalhos serão transferidos. O SEB Bazar da Solidariedade tem mais uma edição neste sábado enlajado. A Liga de Combate ao Câncer da cidade promove a iniciativa das nove da manhã às duas da tarde, na Rua Júlios de Castilhos, em frente à Caixa Econômica Federal. Serão vendidos livros usados, além de artesanato, feito pelas voluntárias da entidade, todos com preços simbólicos. Os valores arrecadados com iniciativa vão ser usados para a compra de suplementos alimentares para os pacientes em tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde. Em caso de chuva, o evento será transferido. A gente vai para um breve intervalo. O Jornal da Univates volta em seguida. O Laboratório Central do Estado descartou a infecção por dengue em um paciente de encantado. A mulher estava internada no Hospital Beneficiente Santa Terezinha desde o dia 30 de março, com suspeita de ter contrariado a doença. Não há suspeita de novos casos relacionados a dengue em encantado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e do Meio Ambiente. Ainda sobre dengue. Na segunda fase da mobilização nacional em combate ao mosquito Aedes aegypti, que durou o mês de março inteiro, os agentes de saúde e de endemias com a ajuda de militares visitaram quase 35 milhões de casas e prédios públicos no país. Os números fazem parte do balanço do segundo ciclo, divulgado pela Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika, coordenada pelo Ministério da Saúde. Do total, foram encontrados focos de mosquito em 912 mil unidades. A segunda edição do Circuito dos Vales está com inscrições abertas para a etapa de estrela. A competição vai ser no dia 15 de maio, a partir das 9 horas da manhã, com concentração e largada no Parque Princesa do Vale. Confira agora as notícias da Univates, direto da assessoria de comunicação. O Museu de Ciências Naturais da Univates está com uma nova exposição, O Mundo Rastejante das Serpentes, que fica disponível até o dia 29 de julho. Escolas interessadas podem se inscrever pelo telefone 3714 7000-5504. Famílias ou turmas menores de amigos podem realizar a visita sem pré-agendamento. Mais informações pelo site univates.br.mcn. A Univates recebe inscrições para possíveis beneficiários do Fundo 40, um fundo que é mantido por professores e funcionários para concessão de bolsa de estudos a estudantes carentes de até 80%. Nesse edital serão selecionados até dois estudantes, um de curso de graduação, exceto Medicina e Odontologia, e um para curso técnico. Os interessados devem ser alunos carentes, matriculados, ou candidatos ao vestibular que venham a se matricular no próximo semestre. O edital com os documentos e o procedimento de inscrição está disponível em univates.br.fundo40. Acadêmicos e professores da Univates já podem se inscrever para participar da 9ª Copa Univates DCR. As competições vão acontecer entre os meses de maio e novembro. Atletismo, basquete, vôlei, futebol, futsal, ginástica, natação e handbol são as modalidades disponíveis. Mais informações pelo site univates.br. Nesta sexta-feira, o Teatro da Univates recebe o espetáculo Tributa-te em Maia. O show inicia às 8 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou então pelo site ingressorapido.com.br. Mais informações você confere no nosso site univates.br.cultura. Agora a gente fala de previsão do tempo aqui no Jornal da Univates. Amanhã, ventos úmidos ingressam no estado, o que causa nebulosidade com possibilidade de chuva fraca na região. Além disso, também são esperados alguns momentos de sol aqui no Vale. As temperaturas nessa terça-feira não variam muito. Em Lajado, a mínima vai ser 19 e a máxima de 25. Já em Antagorda, a temperatura fica entre 17 e 24 graus. Em Itacuari, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 25 graus. E a seguir, a gente te mostra o quarto rodeio crioulo aqui de Lajado. Nós já voltamos. Domingo teve treino da seleção gaúcha infantil de voleibol feminino em Lajado. 42 atletas de 10 clubes do estado estiveram no ginásio do SEAT. Meninas entre 13 e 15 anos foram avaliadas pela comissão técnica, formada por Rodrigo dos Santos, do Recreio da Juventude, e Indianara Gonçalves, do SEAT-Ibeira. O Campeonato Brasileiro de Seleções acontece em outubro, no Rio de Janeiro. 12 meninas vão ser selecionadas para representar o estado na competição. E para quem quer jogar voleibol, tem uma oportunidade em estrela. A VATS vai fazer uma peneira na próxima sexta-feira. Podem participar meninas entre 11 e 16 anos. As inscrições são gratuitas. Basta ir até o ginásio do Martin Luther às 2 horas da tarde. A comissão ressalta que não é preciso jogar bem. Quem quer aprender voleibol deve participar da seletiva. Final de semana teve rodeio aqui em Lajado. O Parque de Eventos Municipal sediou provas como o Tiro de Laço. Famílias reunidas. Tudo para festejar a cultura do Rio Grande do Sul. Amor pelo cavalo e também ao tradicionalismo gaúcho. Rodeio é sempre assim. Uns vêm para aproveitar e assistir às provas. Outros vêm para competir. Como o seu Carlos, que participa do Tiro de Laço há 30 anos. É um divertimento, mas a gente tem que levar a série para ver se tem alguma premiação, né? E aí quem o senhor traz junto aí para o rodeio? Eu trago meus dois netos. Um com 14 anos e outro com 12 anos. Que já lá são igual ou até melhor que eu. Eu venho porque eu gosto disso aí, meu. E colaborar com o pessoal. Como nós também temos o nosso CTG. Então nós vamos visitar eles e eles vêm no nosso rodeio depois. No rodeio tem espaço também para as meninas. Fernanda veio de Santa Cruz do Sul participar. O carinho pelos cavalos vem desde pequena. Toda a minha família praticamente participa, né? Daí eu estou sempre junto. Eu gosto muito dela, né? Ela como uma filha para mim. Que nem como eu gosto de cachorro, eu gosto de cavalo também, né? Com a chuva acaba ficando muito barro aqui na cancha de laço. Mas isso não é empecilho para um bom laçador. A gente vê igual, né? Tem já os preparos para a chuva, né? Então a gente topa qualquer parada aí. Mesmo para a chuva a gente vê. Coisa seríssima. Para mim é sério porque é um lazer. É coisa de família, né? Minha família me acompanha, todos os meus filhos, minha esposa, né? Então eu acho que é uma educação que a gente está dando, né? Compartilhando momentos. Para mim é muito sério. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. E uma boa noite. E uma boa noite. E uma boa noite.